Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Design de A a Z aqui do Dicas Visuais. Eu gravei aqui uma série de vídeos que vão funcionar como uma espécie de dicionário visual e que vão ajudar, é claro, principalmente quem está começando agora na área do design gráfico ou então, talvez você que já está há muito tempo aí na sua área de trabalho, já conhece, né, já é um design iniciante, mas precisa confirmar alguns termos, precisa conhecer coisas novas, talvez você ainda não estudou design, né, você estudou programas. Então aqui a série Design de A a Z vai te ajudar a conhecer um mundo novo. E muito prazer, se você não me conhece, eu sou o Diego Rangel, também conhecido como o Arroba Dicas Visuais aí nas redes sociais e eu já te convido para curtir o vídeo, se inscrever no canal e também seguir o nosso trabalho aqui nas redes sociais. E agora nesse vídeo nós vamos ver palavras, termos, conceitos, técnicas sobre a letra M. Vamos lá! Veremos aqui marcas de corte, máscara, motion, no caso de motion design e montagem, que significa, no nosso caso aqui, composição. Marcas de corte, eu também conhecido como sangria dentro do design gráfico, nada mais é do que, então, quando você vai fazer principalmente um design para impressão, que ele vai ser impresso ou até mesmo alguma coisa relacionada à embalagem de produtos, dependendo da unidade, uma produção física daquele objeto, daquele design. Aqui no Canva, por exemplo, você vai clicar aqui em arquivo e aí você vai ter aqui, ó, mostrar sangria, tá? Então sangria é esse objeto, né, essa margem para fora aqui, excedente, que você vê que tem uma linha pontilhada aqui e aqui, de fato, vai ter aqui essa questão do excedente do papel, né? Então lá na gráfica, por exemplo, na máquina, você vai, a máquina vai imprimir, né, na verdade, um papel e depois vai vir com uma faca, que a gente chama de vinco, de corte, e que vai cortar aqui o seu papel, né? Você pode achar mais informações sobre isso também aqui no Google, chamando de marcas de sangria, tá? Você vai ter aqui vários blogs de gráficas explicando um pouquinho, então, geralmente quando você vê um PDF para impressão de uma gráfica, ele tem aqui essas marcas de corte aqui, tá vendo? Onde realmente vai ter aqui esse objeto. Então aqui tem um exemplo de um cartão de visita, onde dentro tem uma margem interna, onde o texto não passa, depois disso tem, né, a margem do próprio layout, que aí basicamente não vai ter nenhuma informação relevante, e depois nós temos o vermelhinho, que é a sangria, né, de fato, feito ali para sobrar, caso precise ter algum corte, esse, né, outra imagem aqui que representa bem, é isso aqui. Então seria mais ou menos assim, nós temos aqui dentro ligado as margens, que é onde você vê que o meu design, no caso, o meu texto, ele não ultrapassa essa margem interna aqui, né? Ah, a letra I ultrapassa um pouquinho? Beleza, é um pequeno aqui, ainda tem todo esse, todo esse espaço aqui para poder, então, o layout permanecer, né? Até o próprio azul aqui, você vê que ele ultrapassa aqui a margem de sangria, não tem problema, porque, sinceramente, é um azul, depois que a faca passar aqui, é um corte, acabou, sinceramente, não tem problema nenhum ter essa opção. Então, internamente, nós temos a margem interna, depois nós temos a margem aqui, né, do próprio desenho, do próprio layout, e por último, nós temos aqui alguns milímetros, né, da marca de corte, a marca de sangria. Então é isso que significa que, quando alguém te pedir, ah, seu design está com uma marca de corte, está com marca de sangria, tem sangria, é isso que você vai ver, principalmente, nos chamados gabaritos, que são esses layouts, né, que as gráficas, como, por exemplo, print e várias outras gráficas pelo Brasil acabam utilizando, né, que são esses arquivos já pré-prontos para você apenas chegar e colocar o seu design ali dentro, dentro das margens, dentro das marcas de corte, perfeito? A questão de máscara dentro do design gráfico, a gente tem aqui baseado a partir dos programas, né, que podem ser feitas a questão da máscara. Por exemplo, no Canva, não dá para fazer ainda, no momento da gravação desse vídeo, uma máscara. O que é uma máscara, Diego? Eu vou abrir aqui o Figma e eu vou colocar aqui o seguinte, ó, eu tenho aqui um objeto, vou botar aqui uma bola vermelha, e eu vou colocar, por exemplo, agora aqui um retângulo. Eu quero que essa bola vermelha, ela esteja aqui dentro, né, que esse retângulo aqui, ele funcione como uma máscara, ele vai mascarar apenas essa parte da bola aqui. Aqui no Figma, então, eu pego o objeto que vai mascarar e coloco por debaixo do meu objeto principal, seleciono os dois, venho aqui na opção de meia lua, né, que tem aqui em cima, ou botão direito, use as mask. Logo assim, eu vou tentar uma máscara aqui dentro. E aí você pode ver a configuração que está aqui, ó. Eu tenho um objeto aqui embaixo que está com meia lua, que é a forma que o Figma chama de máscara, e você vê que tem uma seta aqui, ó, com a elipse ali dentro. Eu poderia, inclusive, colocar outros objetos aqui dentro, por exemplo, um texto. Vou botar aqui a palavra texto. Você vê que ele já está aqui dentro da camada, né, está por cima da elipse, só que está fora, não está aparecendo. Por quê? Ele está fora do limite da minha máscara aqui. Então, eu tenho um texto agora, quando eu puxo o texto, olha só, ele está, então, mascarando, ok? Isso que significa máscara aqui no design gráfico. Não tem a ver com baile de máscaras ou nada do folclore brasileiro, ok? Tem a ver com, de fato, ter uma presença aqui. Ah, Diego, mas eu queria que o retângulo também aparecesse. Nesse caso, você tem que duplicar mais uma vez o retângulo, tirar a opção dele de máscara. Agora, o retângulo de trás, né, eu tenho o retângulo de máscara, posso até renomear aqui ele como máscara. E agora, todo um grupo aqui, ó, existe todo um grupo aqui, que eu posso selecionar todo mundo. Vou dar o Ctrl G e vou chamar aqui de meu objeto, onde agora eu posso movimentar isso aqui tranquilamente, perfeito? Se eu abrir aqui o grupo, eu tenho, então, o retângulo que está aqui, que eu, inclusive, posso mudar a cor dele. Então, vou colocar aqui de laranja, ok? Mais amarelado. E agora eu tenho, então, o retângulo, uma elipse e um texto dentro aqui da máscara. Então, é assim que a gente acaba fazendo a questão da máscara. É claro que eu posso mudar aqui, ó, se eu selecionar a máscara e vir aqui e alterar o tamanho da máscara, ele altera também o corte, né, vamos dizer assim, do que vai acontecer. Se eu posso arredondar os cantos, por exemplo, se for o caso, você vai ver que ele vai criar ali, né, uma máscara que vai arredondar os cantos para mim, cortando os objetos. Posso aplicar os efeitos naquela máscara, então, Layer Blur. Vou mudar aqui para Layer Blur e vou botar aqui uma máscara de 60 pixels de blur. E agora ele, então, vai fazer a máscara, ou seja, a máscara vai acompanhar também o corte aqui dos objetos. Então, isso aqui dentro do Figma. Já no Photoshop, também existe a mesma coisa, mas aqui eu não vou repetir o passo, não. Aqui no Photoshop, pelo fato dele ser um programa de manipulação de imagens, a gente tem aqui, por exemplo, eu tenho aqui duas imagens, tá? Na verdade, ele já está aplicado aqui com o Blend Mode, então, ó, tem aqui duas imagens. Vou aplicar aqui um modo de mesclagem, tá? Uma mesclagem aqui, que isso aqui, na verdade, é outra palavra, né? Mesclagem, o Blend, Blend Mode, modo de mesclagem, no caso, tanto do Photoshop como do Figma também tem isso aqui. Eu vou mudar aqui para Screen. E aí, aqui no Photoshop nós temos essa opção também. Não é uma meia-lua, mas é essa meia-lua que significa outra coisa dentro do Photoshop, tá? É esse retângulo com furo no meio. Onde agora a gente vai clicar aqui, ele vai adicionar uma máscara, eu vou apertar a letra B de bola e aí vai ativar a ferramenta Pincel. E aí, agora, ó, eu vou levemente aqui fazer uma máscara aqui por cima da pele da mulher aqui, da personagem dessa foto, tá? Deixando com que ela crie, então, esse efeito mais ou menos aqui, assim. Se eu for desligar a camada da mulher, você vê que a camada da imagem da planta, ele criou um furo aqui, né? Está com um furo aqui. Se eu colocar um objeto aqui por detrás, ó, vou pintar de preto. Olha, ó, ou melhor, de branco. De preto, ó, foi. Você vê que virou um furo aqui. Tanto que eu tenho a minha máscara aqui. Se você segurar o Shift para desabilitar a máscara, você vai ver que tem esse furo aqui. No caso, como tem a minha imagem de fundo da mulher, vou habilitar a máscara, ela, então, ficou com esse furo aqui. Então, a máscara, nesse caso do Photoshop, principalmente, é a opção que a gente tem aqui de poder, de fato, criar aqui alguns efeitos. Você pode apagar, é muito útil para quem vai fazer a fotomanipulação aqui dentro do Photoshop. E trabalhar com máscaras é muito melhor do que trabalhar com a borracha, porque aí depois, ó, você mantém a questão original da sua imagem. É apenas uma máscara, uma camada por cima que você aplica, de que apaga ou então volta. Se for o caso, a gente pode voltar também o que estava anteriormente, e assim não se perde a informação da sua imagem. Perfeito? Então, isso que significa a máscara aqui dentro do design gráfico. Na questão de motion, no caso, motion design, significa a questão de movimento, tá? Então, é mais relacionado aos vídeos animados. Vamos simplificar dessa maneira. E que existem diversas formas de você trabalhar os vídeos animados. Eu vou deixar aqui na descrição, mas você pode vir aqui também no canal do Dicas Visuais, vir aqui na lupa e pesquisar. Motion, tá? Motion, ok? E aí você vai ver aqui diversos vídeos, onde eu já ensinei vários assuntos de motion, e vou ensinar ainda mais, tá? Inclusive, eu tenho utilizado aqui nos meus carrosséis de rede social, o final, né? O final dos meus carrosséis aqui, geralmente, ele é em vídeo, né? Aqui é uma estratégia de tráfego pago, mas, geralmente, eu coloco aqui. E como é que eu fiz isso daqui? Lá no Figma, exportei o fundo do que eu fiz do meu carrossel, vi aqui para o Canva, e agora no Canva eu monto, né? Eu monto aqui exatamente o que eu preciso. Aqui com os textos certinhos, baixo em vídeo, e posto a última imagem, né? O último card do carrossel em vídeo aqui. Então, é uma forma que eu encontrei aqui de fazer motion design aqui utilizando o Canva. Novamente, eu já tenho aqui vários vídeos ensinando, né? Vou deixar aqui mais uma vez na descrição. Vale a pena de você ver mais sobre isso. Existem várias formas de trabalhar motion design, cada vez mais está ficando mais democrático. Os programas mais clássicos, principalmente, é o chamado aí After Effects, né? Que eu domino bastante essa ferramenta, apesar de não utilizar bastante. Mas, já fiz muito trabalho de motion design. Confere aí um pouco dos meus vídeos, que você vai ver vários trabalhos que eu já fiz, né? Ele é muito utilizado para essa coisa do cinema e tal, mas também para animações muito mais simples, que é o que eu mostro aí nos meus tutoriais, perfeito? Então, motion design seria a ideia de ter o seu design animado. Só que a minha provocação que fica aqui até o final é não adianta você querer já fazer algo animado se você nem sabe fazer algo bonito e estático. Então, aprende primeiro a fazer uma imagem bonita, depois você anima aquela imagem. Porque o que é o motion? Nada mais é do que uma imagem animada. Então, se você faz uma imagem feia, não adianta. Não é o seu motion design que vai salvar, ok? Então, fica aí essa provocação, porque eu já estou vendo que tem muita gente entrando direto no motion e só está fazendo atrocidades, coisas horríveis. Mas só porque é motion, ele acha que é legal. Ok. Para fechar, montagem ou composição, né? A montagem do seu design. E aqui, na verdade, a gente pode interpretar da seguinte maneira. Existe, de fato, quem vai falar montagem como sendo a montagem, por exemplo, um livro. Qual é a montagem do livro? Vai ter, por exemplo, aquela montagem que ele é com cola na lateral do livro, né? Vai ter a montagem do livro que vai ser com barbante. Não sei se você sabe, mas existem duas formas principais de você colocar ali as páginas do seu livro. Ou é colado, né? Ou então por uma espécie de barbante, à medida que cada página vai aparecendo ali. Uma linha e assim por diante. E aí, nesse caso, pode ser essa opção, do tipo a montagem do meu objeto, a montagem do meu produto, ou até mesmo o que a gente chama de composição. No caso da composição, a gente vai até para o campo da arte, né? Porque são técnicas de composição. Até mesmo no cinema, a gente vê como é que são montados os quadros, né? As filmagens e assim por diante. Vai existir a tal da diagramação, né? Que eu já falei bastante em outros vídeos aqui. Até mesmo tem aqui o meu método PARC, que ajuda a diagramar o seu design, né? Pelo menos duas colunas ou três linhas. Onde nós vemos aqui uma imagem, duas colunas, né? Duas colunas principais. Uma imagem de linguagem não verbal, que é então uma fotografia. E depois uma imagem aqui no outro lado, a predominância de linguagem verbal, que é o texto, né? Aqui, por exemplo, de três linhas, né? Você vê aqui a opção de um, dois, três. Aqui no caso, um, dois. Então, a mesma coisa aqui. Então, a gente vai ter ainda várias outras formas, né? No caso do PARC, proximidade, alinhamento, respiro, repetição e contraste. E que, de fato, a gente vai organizar a montagem da nossa imagem, né? Então, como é que a gente melhora essa imagem aqui para essa daqui, né? Olha o antes e depois. Então, você vê aqui, de fato, que existem umas regras de montagem, umas regras de composição. Como é que eu vou compor aquela imagem? Mas aí, fica então para os outros vídeos. Basta que você pesquise e veja os próximos vídeos aqui do canal. Antes de acabar o vídeo, eu quero te pedir duas coisas para você fazer aqui abaixo nos comentários. Primeiro, se você conheceu um termo novo, uma técnica, uma explicação diferente, coloca aqui para eu saber que tipo de coisa, né? Você acabou descobrindo para a gente poder trocar uma ideia. Segunda coisa é se faltou algum termo, alguma técnica dessa letra que nós estamos falando aqui, também comenta aqui abaixo. Vai ser bacana, quem sabe, fazer um segundo vídeo sobre a letra. Também eu vou te pedir que, se você curtiu esse vídeo, então, demonstra aí, ó. Aperte no joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aqui no grupo do WhatsApp, Facebook, com alguém que esteja estudando design assim como você. E, é claro, veja também os outros vídeos da série aí, porque é de A a Z. Nos vemos, então, num próximo conteúdo. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend